Música Olá, o Brasil avançou na formalização dos trabalhadores na última década segundo um relatório da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Mas a proteção social e os benefícios da Previdência ainda não chegaram plenamente aos trabalhadores domésticos. Ocupação que inclui empregadas, diaristas e jardineiros, por exemplo. O que fazer para mudar essa situação? Quais são as vantagens do emprego formal? É o que vamos saber agora com o secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim. Ele é o nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer. Bom, secretário, para a gente começar. O emprego formal para os trabalhadores domésticos, ele não chega a 40% em nenhum dos estados brasileiros, segundo o levantamento da OIT. O que está acontecendo? Olha, isso é uma questão cultural, inclusive vem melhorando nos últimos anos. Mas isso tem a ver com a falta de cultura previdenciária no Brasil. As pessoas acham que Previdência é algo que só tem que se preocupar quando já estão na idade mais elevada. Não se esquecem que até lá tem um longo caminho, né? Exatamente, que tem que contribuir ao longo desse período e que em qualquer momento da vida a gente pode precisar da Previdência. Qualquer pessoa pode adoecer. E quando você adoece, você precisa da Previdência para garantir a sua renda. Especialmente essas pessoas que são trabalhadoras por conta própria. Bom, secretário, o estudo da OIT mostra também que São Paulo é o estado onde há o maior índice de formalização, seguido de Santa Catarina e do Distrito Federal. E Amazonas, Ceará e Piauí lideram aí, estão no final da fila, né? São os que apresentam o menor índice de formalização. O senhor já explicou que pode ser um problema cultural, mas também pode ser falta de informação, secretário? Olha, tem a ver com falta de informação e também com baixa renda. Esses três estados que têm maior cobertura são justamente aqueles que têm maior renda per capita. O Piauí, por outro lado, é o que tem menor renda per capita. Então, tem a ver com a questão cultural, com a própria renda e também com acesso à informação. Quando a gente vai olhar por município, a gente verifica que justamente nos municípios mais pobres e menores, no interior do Brasil, é onde há uma cobertura previdenciária menor. E o que o governo tem feito para reverter essa situação, principalmente nessas regiões aí menos privilegiadas? Olha, a gente tem feito, primeiro, buscado criar programas que sejam acessíveis a esse público, com um custo menor de contribuição, que é o caso do empreendedor individual e da contribuição para a dona de casa de baixa renda. Com 5% do salário mínimo, eles têm acesso aos benefícios previdenciários. Além disso, campanhas de comunicação. Temos buscado diversos instrumentos de mídia, de educação previdenciária, para chegar a esse público, a informação da importância da previdência para a sua vida. Bom, no caso do empregado doméstico, essa formalização vai depender de quem? Do patrão ou do próprio empregado? Depende de quem? Então, no caso do trabalho doméstico, você tem tanto o empregado doméstico, aquele que tem um patrão, como aquele que é trabalhador por conta própria, o chamado diarista. No caso do diarista, a contribuição previdenciária é responsabilidade dele. No caso do que é empregado, a contribuição deve ser feita pelo empregador, porque há uma parte da alíquota que é do empregador e uma parte que é do trabalhador. Ele faz a contribuição e desconta a parcela do trabalhador da sua remuneração. Esse é um direito da empregada doméstica? Ela pode exigir isso do patrão ou não tem como? É na base mesmo da conversa? É um direito que ela pode, inclusive, ir à justiça e o patrão é obrigado a pagar. Se não pagou, paga com os juros devidos. É um direito da trabalhadora doméstica, da empregada doméstica, a contribuição previdenciária, assim como os encargos trabalhistas. Bom, e quais são as vantagens de ser formalizado, de ter a carteira assinada, de contribuir para a previdência? Qual é a vantagem para o trabalhador? A grande vantagem para o trabalhador é a proteção dele e de sua família. Como eu falei, se ele adoece, ele vai receber o auxílio doença. E para aquele que é trabalhador por conta própria, o diarista, o empreendedor individual, é indispensável, porque se ele está doente e não pode trabalhar, não vai entrar renda em casa. Ele trabalha por produção, né? Ele trabalha por produção. Como é que ele vai viver nesse período que ele está doente? Vai depender de gastar uma poupança que ele fez, ou de ajuda de amigos ou da família. Ele tem a previdência para garantir essa proteção. Se acontece uma fatalidade e ele morre, a sua família vai ficar amparada, recebendo uma pensão por morte. Além, é claro, da aposentadoria no momento da velhice. E para a previdência, qual é a vantagem de se estimular a formalização? A importância da previdência, não apenas em relação a garantir que o país tenha um conjunto de mecanismos sociais importantes, mas é também e principalmente ser um instrumento para garantir que as famílias tenham assistência nos momentos de dificuldade. Então, não adianta nada eu ter na previdência um conjunto de benefícios se uma parcela grande da população não tem acesso a elas. Apesar desses números apresentados pela OIT, os números da previdência mostram que está crescendo um pouquinho a contribuição das diaristas, por exemplo, e dos empregados domésticos, né? Já é um avanço, né? Sem dúvida. Eu diria que de 2003 para cá, a cobertura previdenciária aumentou muito. Nós tínhamos uma cobertura de 61% dos trabalhadores. No censo de 2010, chegamos a 70,8%. Talvez nenhum país do mundo tenha crescido tanto nesse período a cobertura previdenciária quanto o Brasil. Eu diria que talvez Brasil e China foram os exemplos mundiais de aumento de formalização e de cobertura previdenciária. Mas ainda temos muito o que fazer. Ainda temos aí quase um terço dos brasileiros sem cobertura. E entre os trabalhadores domésticos, o problema é muito mais sério. Como você bem citou, temos pouco mais de um terço com cobertura previdenciária. E quando vamos para o diarista, ainda mais crítico, apenas um quarto das diaristas tem proteção previdenciária. Então, temos muito ainda o que fazer em relação a vários públicos, principalmente em relação aos trabalhadores domésticos e aos autônomos. E qual é o passo a passo para ficar em dia com a Previdência? Olha, a informação em relação a como contribuir com a Previdência, Todas as informações o trabalhador consegue ligando no 135, que é o número da Previdência, é uma ligação gratuita. E lá ele vai ter todas as informações, inclusive para fazer a sua primeira contribuição se ainda não fez nenhuma contribuição para a Previdência. É simples, é fácil? É simples, é fácil, é gratuito. E no caso do empreendedor individual, ele pode fazer o seu registro e todas as informações escolher no site www.portaldoempreendedor.gov.br. Lá ele consegue tirar o CNPJ sem burocracia, não precisa levar nenhum documento e vai conseguir naquele momento se formalizar. Bom, secretário, quem é mais preocupado com essa questão da formalização, os homens ou as mulheres? Vocês têm esse levantamento? Temos. Hoje há um número muito maior de homens formais do que mulheres e a gente está buscando equilibrar isso, conseguir que haja uma formalização maior das mulheres. Além das mulheres estarem em um número menor no mercado de trabalho, daquelas que estão no mercado de trabalho, há um número maior de informais, portanto, sem cobertura. Esse é um problema também cultural do Brasil e que a gente tem que avançar para garantir às mulheres os mesmos direitos que os homens já têm. Bom, o Ministério trabalha com metas para trazer esses trabalhadores para a formalidade? Sim, nós temos uma meta que está no nosso PPA, é a grande meta do Ministério da Previdência, que é alcançarmos até 2015 uma cobertura de 77% da população. Isso implica em colocar mais cerca de 14 milhões de pessoas na Previdência. E como é que a gente está hoje para a gente fazer esse balanço? Olha, no primeiro ano nós conseguimos 2 milhões e meio. Então, se a gente mantiver mais ou menos esse padrão, a gente consegue alcançar a meta. Bom, secretário, eu queria que a gente falasse um pouquinho da PEC, da Empregada Doméstica, que está em tramitação no Congresso Nacional, que prevê uma série de direitos, como, por exemplo, a definição da jornada de trabalho, o recebimento do FGTS. Como é que estão essas negociações? O projeto é do Congresso, está sendo discutido lá, mas o governo também está participando? Sim, o governo está participando, a gente fez uma negociação com a relatora, a deputada Benedita, e acreditamos que com esse acordo o projeto vai ser votado e que nós tenhamos essa alteração na Constituição, que vai garantir o justo direito aos trabalhadores domésticos de igualdade de direito com os demais trabalhadores. De acordo com o que foi negociado, alguns direitos serão concedidos de imediato e outros serão garantidos após regulamentação em lei. O que seria direito imediato e o que ficaria para depois? Olha, direito imediato, por exemplo, o salário família, que é um benefício previdenciário que hoje não é garantido para o trabalhador doméstico, apenas para os trabalhadores, os empregados urbanos. Um benefício que fica para a regulamentação em lei é o que você citou o FGTS. Bom, secretário, ao longo da vida as pessoas passam por diversas situações, né? E às vezes ficam lacunas na nossa carteira de trabalho, né? Como é que a gente faz para comprovar isso? Isso aí cabe ao trabalhador? Essa comprovação perante a Previdência de que a gente contribuiu nesses anos todos? Como é que fica isso? Olha, no passado era uma dificuldade para o trabalhador conseguir se aposentar. E eu imagino para o empregado doméstico também, para você ter que comprovar, né? Sim. Então as pessoas tinham que guardar durante toda a sua vida a carteira e uma série de documentos e chegava na Previdência com a pasta, faltou um documento que perdeu por algum motivo, criava toda uma dificuldade. Hoje, todas as informações que estão na nossa base de dados têm valor de prova. O trabalhador não precisa levar nenhum documento para comprovar, exceto se alguma atividade dele, por alguma razão, o empregador não fez a contribuição, essa informação não está no nosso cadastro. Então só essas exceções é que precisariam de uma comprovação. Hoje está bem mais fácil para o trabalhador se aposentar. Estando tudo certo na nossa base, ele consegue se aposentar em até 30 minutos. Bom, agora a gente vai falar de uma questão bem antiga, né? Sempre se fala das contas da Previdência, a gente sabe que a nossa população está envelhecendo e vai ter uma hora que essas contas podem não fechar, pode ter problema. A Previdência está de olho nisso? O que vocês estão pensando nisso aí? Essa preocupação mesmo com o aumento da formalização também faz parte disso? Sem dúvida. Hoje a gente entende que a Previdência está muito bem. Quando se fala em déficit da Previdência, nós chamamos de necessidade de financiamento. Por quê? Nós separamos a Previdência Urbana da Rural. A Previdência Rural, essa sim, tem um déficit e foi constituída para ser assim. A Constituição criou esse benefício importante para os trabalhadores do campo e criou outras fontes de financiamento que não as fontes da Previdência Social. A Previdência Urbana, ela é superavitária, porém não vai se manter assim para sempre. Porque o Brasil ainda é um país de jovem. Hoje temos apenas 11% de pessoas acima de 60 anos. Mas isso vai aumentar muito nas próximas décadas. Em 2050, nós teremos 30% da população com mais de 60 anos. Um grande problema, né? Então, se nós não nos prepararmos agora para construir agora a Previdência do futuro, lá na frente vamos enfrentar o problema que hoje a Europa está enfrentando. Tá certo. Então, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Até a próxima. Se você ficou interessado e quer outras informações, então entre na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV é do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.